Sabe aquelas coisas que vão ficando melhores aí com o passar do tempo? Você deve conhecer algumas, né? Então, acho que é bem por aí mesmo e a gente vai falar sobre uma dessas coisas hoje aqui. Vamos lá! Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o modo sobrevivência, que é um modo excelente, que muita gente hoje em dia, inclusive, não joga, até por não conhecer, né? Aliás, eu já comentei várias vezes por aqui sobre esse modo. Ele poderia, inclusive, ser um modo tipo Warzone, né? Um modo à parte, um free-to-play. Eu tenho certeza que seria um grande sucesso. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, mas antes não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nada sobre os jogos de tiro tático. Especialmente sobre The Division, sobre Ghost Recon, vários outros jogos que a gente fala bastante aqui. Dá uma passada também no site da Mira Games, beleza? Pra poder conferir as promoções nos games. Tem várias ofertas bem interessantes por lá. O link tá aqui na descrição, beleza? Vamos lá! Quem quer rir, tem que fazer rir! Então, pra começar aqui, vamos dizer o que é o modo sobrevivência. Pra quem não conhece, o modo sobrevivência, ele é, se eu não me engano, a segunda DLC do The Division. Acho que é a segunda, a segunda ou a terceira, mas eu acho que é a segunda. Ele chegou muito bem, ele foi super elogiado tanto pelo público como pela crítica, foi muito bem recebido, fez bastante sucesso. Inclusive, ele é considerado por muita gente, por mim, inclusive, como um modo superior ao próprio The Division. Ele é muito bom. Ele tem uma historinha ali, típico de jogos multiplayer, né? Aquela história bem sucinta, bem simples. É, basicamente, a gente recebe a informação de que um novo antiviral foi localizado. Ele tá na zona cega. Enfim, é designado uma equipe pra ir até esse local, pra poder recuperar esses antivirais. No meio do caminho, ocorre um acidente. Nosso helicóptero cai. E aí, enfim, a gente cai numa parte aleatória de Manhattan. E aí, a gente tem que chegar até o centro, pra poder ser extraído, né? A gente tem que recuperar os antivirais e ser extraído. Basicamente isso. Nesse meio tempo, a gente tem que enfrentar também aí o frio, a fome, a sede. Que são outras mecânicas que são adicionadas aí. Eu também já vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas, basicamente, isso. A gente tem alguns objetivos. E aí, a gente vai ter que fazer aí, né? Pra poder finalizar o modo. É muito interessante. Muito interessante mesmo. Só lembrando que ele não é um Battle Royale, né? Eu vejo algumas pessoas dizendo que ele é um Battle Royale. Ele não é exatamente um Battle Royale. Você pode vencer, inclusive, sem disparar um único tiro, né? Lógico que vai ser bem difícil você não disparar nenhum único tiro. Mas, é possível. De qualquer forma, o objetivo é ser extraído, né? É conseguir finalizar os objetivos. Pegar os antivirais. Conseguir sobreviver à tempestade e tudo mais. E ser extraído. Esses são os objetivos. O objetivo, né? Você sair matando. Sair pontuando e tal. Embora, no final, você também receba uma pontuação por cada coisa que você fez. Uma das coisas que eu mais curto aí nesse modo é que ele é super tenso. Eu gosto muito desses jogos tensos, né? Que adicionam mecânicas tensas que deixam a gente com adrenalina lá em cima o tempo todo. E esse modo, ele tem muito disso, né? Você se sente tenso a todo momento. A visibilidade é baixa porque tem a questão da tempestade ali. Então, a visibilidade é bem ruim. Isso é proposital. Você não tem um minimapa, né? Que é outra coisa que eu gosto bastante. Nesse jogo, o HUD dele é bem limitado. É bem mais clean. E dá ainda pra você tirar vários elementos se você quiser. Infelizmente, não tem como remover todo o HUD que eu preferiria, no caso, né? Mas, de qualquer forma, o HUD já é bem tranquilo. Ele não é igual ao HUD do próprio The Division do jogo principal, que é bem mais poluído. Isso tá ok. Como eu disse, o ponto, acho que, diferenciado aqui nessa DLC realmente é a questão das mecânicas novas. A gente tem que lidar com frio, com fome, com sede, com infecção, que são elementos que não existem no jogo principal. E, por isso, essa DLC, ela se torna única, digamos assim. A mecânica do frio, junto com a infecção, eu acho que são as piores, porque a infecção mata, de fato. Você tem em torno de uma hora pra poder fugir do local, pra poder ser extraído. Você pode até retardar esse valor aí, utilizando antibióticos ou algumas seringas que você vai encontrando lá no mapa. Mas você tem, basicamente, ali uma hora, uma hora e meia. Você vai conseguindo, retardando a ação da infecção com esses medicamentos, mas não passa de duas horas, ok? Se você conseguir muitas seringas, muitos antibióticos, ainda assim, não passa de duas horas. Geralmente, você consegue fazer em torno de uma hora e meia, no máximo. Tem a questão do frio, que vai diminuindo sua vitalidade ali, sua saúde. Você precisa ir pegando roupas melhores pra poder ir combatendo o frio. E aí, chega um momento que você consegue equiparar com a questão do frio. Tem a questão da fome também, que você usa aí os enlatados, usa barra de cereal, que você vai encontrando ao longo do mapa. Lembrando que você tem que explorar pra poder conseguir isso, né? Se você for direto do ponto A ao ponto B, você não vai localizar essas coisas. Você tem que ir realmente explorando pra poder conseguir. E aí, a fome ajuda a você recuperar um pouco do HP, porque fatalmente você vai encontrar ali NPCs ou até players mesmo, no meio do jogo. Isso porque o jogo, eu tô falando aqui o jogo, mas é o modo, né? Ele não é um jogo em si, ele é um modo do The Division. É porque eu tenho muito essa coisa de que ele é um jogo separado, né? Inclusive, eu voltei a jogar ele. Eu gosto bastante dele. Tenho feito, inclusive, algumas transmissões. Eu fiz uma esses dias aqui, o pessoal gostou bastante. Inclusive, muita gente dizendo que não conhecia. Então, quem não jogou, jogue, porque é obrigatório, é muito bom. Então, a gente tem a mecânica da fome, que recupera a vida, né? E a gente tem a mecânica de sede também, que melhora um pouco a nossa visibilidade em relação aos itens e tudo mais. Então, é importante que a gente sempre vá fazendo a manutenção de todas essas mecânicas pra poder a gameplay não ficar tão difícil, né? A gente tem várias formas de ir melhorando a situação pra gente mesmo, né? E aí, falando em dificuldade, esse é um outro ponto muito positivo porque a gente tem diversos inimigos, NPCs e tal. Se você estiver jogando no PvE, se você estiver jogando no PvP, você vai ter, além dos inimigos, os bots, você vai ter também outros players, né? Pra poder acabar com a sua vida ali, disputando o mesmo espaço e tal. Fica um negócio bem tenso. Como eu disse no início aqui, eu acho que a Ubisoft perdeu uma grande oportunidade por se eles tivessem transformado esse jogo num stand-alone, né? Num jogo independente, como é o caso do Ozone, por exemplo. Eu acho que teria bombado muito esse modo. É assim, eu não tenho dúvida, porque ele é um modo muito bom, ele é um modo muito divertido. E com certeza o pessoal ia estar jogando até hoje. E aí, respondendo aqui a pergunta do vídeo, né? Eu recomendo sim que se jogue esse modo. Pra você que não conhece, eu acho que é obrigatório. E pra quem gosta de The Division, então, nem se fala, né? Vale muito a pena. Vai lá, compra, joga. Olha a recomendação top minha aqui pra vocês, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês já jogaram esse modo, né? O modo sobrevivência. O que é que vocês acham dele? Se gostaram, se não gostaram. Se ainda jogam hoje em dia. A gameplay que você viu ao fundo aqui é da última transmissão que eu fiz no modo sobrevivência. Então, dá uma olhada lá, porque vale muito a pena também, beleza? Siga-me aí nas redes sociais pra ter mais informações sobre esses modos aí. E o próprio The Division, The Division 2 e The Division Heartland, que deve estar chegando aí nos próximos meses, ok? Esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso sejam novos, evidentemente. Se quiserem ajudar um pouco mais, tornem-se membros, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho